Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal, Simone Paulo, para mais um vídeo. E dá muitos likes nesse vídeo, porque tchananã, aonde eu estou? Numa réplica da casa de reboco do sertão, do sertanejo e nada mais, nada menos, em Exu, Pernambuco. Gente, aí na entrada aqui, ó, da cidade, está aqui, ó, a estátua de Luiz Gonzaga. Estão para vocês, enormes, muito grandes. Sei quantos metros tem essa estátua, mas é enorme. Bem aqui na entrada, ó, ali está a serra. Dá um pouquinho para vocês aqui. Em Exu, a feira livre é no sábado e já está encerrando, porque está perto já de uma da tarde. E eu estou aqui na Igreja Matriz, aqui no centro da cidade. Então, do centro ali para o parque, onde é Parque Asa Branca, que é o museu de Luiz Gonzaga, é bem pertinho, não dá nem três minutos de moto. E aqui, ó, a Igreja Matriz, ó, é bonita. Olha o céu daqui, ó. E aqui, eu estava observando, chegando aqui em Exu, você é rodeado também pelas montanhas, olha. E olha as pombas. Aqui nesse local. O céu bem azulado, gente. Deve estar uns, o quê? Uns 40 graus aqui, exatamente. E a feira livre acontece aqui, ao entorno da praça aqui de Exu. Muitos pombos. Ó. Olha, gente. E eles não têm medo de você. Olha. A gente ainda vai procurar um lugar para almoçar. Olha, os pombos voando. Que linda essa imagem. Aqui. Mas ali na parte amarelinha, é a câmera municipal, lá no final, ó. Câmera municipal. As pessoas já estão guardando as suas coisas. Deixa eu olhar aqui. Vou mostrar para você a montanha, a chapada, lá no final, ó. Vendo? Para chegar aqui, a gente passa pela chapada. Olha que coisa mais linda. Conseguem ver? Esse é o movimento aqui da cidade. Eu vou subir um pouquinho aqui com vocês, para mostrar. Tem as lojas também. Tudo aqui pertinho, Banco do Brasil. É. Vamos entrar aqui. Aqui é uma praça. E os temperos aqui nessa barra aqui, ó. Olha a câmera municipal. Não tem uma norma Mas o que não está passando? O que não está passando? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto